marido e mulher que treina ver defeito um do outro eu vou fazer uma pregação inteirinha sobre esse tema nesse acampamento com o tempo se torna especialista em ver defeito e aí os dois começam a direcionar a lupa para os filhos e depois para os vizinhos e para a sogra, e para o sogro, e para o cunhado, e para a cunhada depois vai para a igreja e tem gente que anda com essa lupa assim para onde vai estar a lupa? tem gente que já mandou fazer a lupa transformada em lente de contato para carregar dentro dos olhos para onde vai? com especialista aí é claro, essa pessoa tem esperança? não tem, para tudo que ela olha é um monstro ela olha uma formiga, uma formiga do tamanho de elefante é com lente de aumento então é muito importante você saber na mão de quem está essa lupa e a lupa que você tem você segurá-la com a mão de Deus porque, gente Deus também tem uma lupa para olhar para nós só que não é essa aí não é o coração de Jesus por isso que é rasgado, Senhor você sabia que toda vez que Deus olha para mim e para você a moldura por isso que a cruz que nós de Betânia usamos é vazada a moldura que Deus olha para mim e para você é